olá galera tudo bem com vocês estou aqui para mais um vídeo de apresentação é um projeto que eu fiz biologia espero que gostem pois é esse projeto de biologia que eu fiz aqui é o seguinte ele era para ter saído ano passado porque ano passado eu tinha tinha feito esse projeto é só que eu não consegui apresentar então eu tô aqui para você apresentar para vocês esse projeto ok vamos embora é porque várias coisas sobre biologia apareciam na minha timeline do youtube né cara aí eu resolvi de trazer uma que tinha a ver e eu trouxe essa aqui cara vamos ver se dá certo esse aí é um projeto que eu fiz é e vamos começar com as espécies né de arachniger vocês não sabem arachniger são aranhas carrapatos escorpiões ácaros tudo que inseto mini inseto sei tudo esse é o pilhão esse é o pilhão é tipo uma aranha só que muito com as pernas muito grande e pelo que eu vi ela não não é grave para o ser humano são as espécies de opinião de arachniger é o próximo corpo característico elas possuem um corpo dividido em celatoro celatofórax e abdômen espirito traqueias possuem quatro pares de patas não possuem plantenas nem mandíbulas nem nada carnívoro não ser de veneno e eu possuo um par de calíceras que os ajudam na presta na alimentação e alguns possuem veneno é a produção a maioria dos sexos separados a fecundação interna frequentemente ocorrido o corte casalamento desenvolvimento das aranhas escorpiões e opiniões é opiniões tá galera não é opinião pilhões são diretos mesmo os carrapatos são indiretos é e existem cerca de quatro 30 mil espécies de aranhas exatamente na segunda maior dos arachnidus eu não sei lá qual que foi que é maior depois eu vi aranha as aranhas surgiram lá na terra 300 milhões de anos atrás as marcas são viúva negra aranha armadeira aranha marrom e aranha caranguejeira e conhece seu parente estante a tarântula isso que se tem uma das suas caras se transformar são veneno que é letal e mortal claro que algumas não são venenos escorpião escorpião também conhecido por lacral ou alacral é realmente quando eu fiz lá de ano passado não sabia e é um animal mal invertebrado artrópode nessa ordem escorpiões quando se enquadrar na classe de arachnidus ser um ciclo do dia com na astrologia mas com exceção escorpião escorpião vinagre escorpião preto escorpião amarelo existem há mais de 40 milhões de anos e a sua ordem escorpiões foi nomeada em 1837 da anatomia de um aranha escorpião e ácaro também usado como exudida como dados animais pertencentes à subclasse acari da classe arachnida e da filo artrópoda e do reino animalia a palavra acari deriva dos gregos acaris pequeno a maioria dos adultos mede entre 0,25 e 0,75 milímetros de comprimento e claro também tem os irmãos deles que é o carrapato carrapatos ou carraças são pequenos arachnidus parasitoparasitas hematófagos responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças semelhante a púlgas e piolhos último da ordem piratiraptera estabelecida por Ernest Hakel em 1896 registros fósseis sugerem sua existência a pelo menos 100 milhões de anos com mais de 800 tipos científicos esse esse Ernest Hakel ele é um famoso dizer botânico cientista que ele ajudou também o que não é reconhecido ele ajudou muito a popularizar as teorias do Darwin sabe é então também e também ele teve né assim essa discussão né e uma das discussões foi com o Nietzsche né famoso filósofo Nietzsche então aí temos uma base de ideia quem que é esse Hakel e no último slide opinião são artrópodes da classe dos arachnidus é a terceira ordem mais numerosa dos arachnidus superada apenas pelas ordens dos Zaccaries e Aranyai, por sua ordem de approximately sandeval foi nomeado em 1833 . bom e é isso isso que esse slide de projeto que eu vim trazer pra vocês é muito obrigado pra vocês que achei até o final espero que vocês tenham gostado e eu acho que nós vemos até a próxima que eu ia falar assim esse vídeo era pra sair falando do atomic heart sabe aquele jogo da geladeira safado, então era pra ser isso, mas não deu muito certo então eu decidi gravar já esse vídeo aqui e já pra adiantar bom, é isso, valeu, falou e tchau galera até mais cuida com a hora que vem